A CIDADE NO BRASIL 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 Deste mesmo prêmio Usufruí a distribuição Publishing Que é a publicação E o que mais Consegui uma agência também pela França Então Decidiu-se lançarmos Distribuímos primeiro pela França Embora também vamos distribuir cá Pela Equição Porque o disco será totalmente digital Mas para além de França Eu vou passar por Portugal Onde vou fazer o lançamento na FNAC E também vou fazer na Holanda Onde a casa Pelo menos com quem eu farei o lançamento Propôs-me Editar alguns Digamos Vinis Serão por aí 40 vinis Só para oferecer Ou seja Oferecer no sentido de Um preço simbólico Proporcionar Proporcionar às pessoas Mas eu não sei quanto é que vai custar Ok E fala-me um bocadinho dessa troca de nome De Jaque para Moça Tem a ver com a diferenciação ideológica Que ocorreu em mim Porque eu apercebi-me Que eu era formado por quatro elementos Que são o corpo, mental, alma e espírito E dentre esses quatro elementos São totalmente naturais E que o nome era Alguma referência Atribuída pela sociedade Para que se associasse A minha imagem Digamos Aos elementos Que me compõem Como ser natural Que eu acredito que é de toda a gente Ok Muito, muito bom E durante esse tempo Não estarás a fazer um show Aqui na nossa cidade Bem Estamos a preparar o festival Eu vim agora do festival Rock no Digamos De Rock No Ambo Que é o Orlei E prepara-se agora Um outro que é o Rock no Rio Catumbela Que acontece em Benguela E ainda temos Isso é para o dia sete de outubro Tem algumas datas Mas são privadas Então vou falar destas Que são públicas Tem este festival E que depois também Teremos um outro ainda Outro festival de rock Que acontece na cidade de Lubito Mas isso para novembro Que é o Festival do Bairro da Luz E tem mais um outro Que está a nascer Que é o A agenda está lutada Então para nós foi um privilégio Grande ter que estar aqui hoje Bem Aproveitei também Falar na verdade Aproveitei Não Vai-se tendo algumas coisas E é necessário que se tenha Porque Se de alguma forma Nós nos manifestamos musicalmente Precisamos também Ter pessoas Que pelo menos Se liguem àquilo que nós fazemos E que de certa forma Promovem E que também Quer dizer Primeiro valorizem E que depois promovem A própria música A arte em si Exato Contacta-se para o show Quem quiser ter um Já que canga Não é? Por agora Enquanto está em Angola Não é? 990 32 Minto 990 20 84 66 Já que muito obrigada pela sua presença Obrigado Ai que fofo Esperamos pedir a próxima vez Que que é tão linda Linda estou Pois é Acabamos de conversar agora com Jack Canga Não é? Que atualmente é Amós Eu já estou acostumada com isso Vou levar um tempo para me acostumar com o novo nome Que é o Amós Ele brindou-nos aqui com uma música Super, 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 super fixe Ele canta muito boa Dizia eu na abertura do programa Que o nosso calendário marca 14 de setembro de 2017 Dentro de três dias 14 de setembro de 2017 Vai ser uma data especial, não é? Porque fará aniversário do nosso primeiro presidente de Angola Ele que infelizmente já não faz parte dos vivos Mas pronto Vamos celebrar o 17 de setembro Dia do Herói Nacional E ainda me lembro Há três anos atrás Eu fui fazer casting numa cadeia televisiva Em que havia eliminatórias, não é? Eu passei pela primeira Passei para a segunda E na terceira Calhou mesmo no dia 17 Eu disse não Eu acho que faz todo sentido 17 de setembro Fazer uma apresentação que tinha a ver com o nosso presidente E aí fui Cheguei em casa Improvisei, improvisei Cheguei lá E fiz a minha apresentação Que até hoje me lembro Que eu dizia assim Eu vou já improvisar Como estamos não está-se bem Eu havia criado um outro programa Mas como estamos não está-se bem Eu vou improvisar como está-se bem Que eu dizia assim Bem-vindos ao espaço Está-se-bem O espaço dedicado à figura e obra Do Dr. António Agostinho Neto Primeiro presidente de Angola E fundador da nação angolana Além de político Agostinho Neto foi um grande poeta Um poeta respeitado como homem de ação Como portavoz de um povo que luta pela liberdade Tornando-se simultaneamente Numa figura amada e temida É amado ou temido Como chefe de uma luta pelo futuro Luta que deve ser empreendida por todos os homens De todos os tempos e lugares E por todas as mulheres Repelindo o passado e transformando o presente É na sua poesia que encontramos a chave para tudo o resto Havámos de voltar As nossas casas, as praias, os nossos campos Havámos de voltar Foi assim que passei para a quarta eliminatória E nós temos que brindar sim Falar bem do nosso primeiro presidente Ele que é considerado fundador da nação angolana E voltámos Voltámos bem O país ficou independente Ele lutou também para isso E boas coisas aconteceram Como o uso da internet ficou fácil Tivemos acesso ao uso da internet Deste mesmo meio Criaram-se várias redes Uma delas Uma delas O WhatsApp Pois é Que tem como finalidade fazer chamada Enviar mensagem Criar grupos Seja para negócio Seja grupos escolares E não só E é disso que nós vamos falar hoje Hoje vamos falar Dos grupos do WhatsApp Você tem algum grupo? Você tem que ligar para nós Qual é o foco principal do seu grupo? O que é que vocês fazem? O que deixam de fazer? Discutem? Não discutem? Lutam? Tem o lado bom? Tem o lado mal? Vem para nós E dê a sua opinião 928 39 24 51 É o número Para você ligar para nós Ou então vá A nossa página no Facebook Escreva Programa Tassebem Arroba Palanca TV Não, Programa Tassebem Traço Palanca TV É assim Ou então envia uma mensagem Para o nosso e-mail Que é Tassebem Arroba Gmail Ponto com E para ajudar-nos a desenvolver bem este tema Não é? Vou-vos apresentar os nossos convidados Que também tem grupos no WhatsApp Um deles é o grupo Family Gays É assim? Eu sou mal no inglês Atenção Mas vou fazer um esforço E o outro é o AS É assim também? AS Amor e sexo AS que significa amor e sexo Já estávamos aqui a começar a aquecer o programa Faz parte do grupo Family Gays O Paulo E o Riquinho Paulo Riquinho Boa tarde Boa tarde Olá Este é o Riquinho Paulo Este é o Paulo Paulo é o cabeludo O Riquinho é o Dioclos Assim já vou conseguir identificar quem é quem Boa tarde sejam bem-vindos E agora quem faz parte do grupo AS Amor e sexo É o Germano E a nossa querida Genaro Genaro É Genaro Sim E a Valkyria A Valkyria faz parte do Family não? Ninguém Do Femul É o Femul aqui estão com tudo Estão em cima então Cadê o amor e sexo? Ficaram a dormir Fizeram coisas negativas de ontem para hoje e adormeceram Estávendo a fazer amor e sexo É isso Por isso é que eu estou a dizer Que o único que ficou assim De fora afastou Porquê? Não sei explicar Não sei explicar a ausência dos outros Não sabes explicar a ausência dos outros? Já agora quem é o administrador do seu grupo? É a Paula É o meu Boa de Estado Só podia Olha, eu disse só podia Porquê? Porque a Paula É uma colega da Palanca TV Não é? Uma pessoa que gosta muito dessas coisas Eu acho que se ela criou esse grupo Sabe porquê que criou esse grupo? Eu também sei Só que não dá aqui para explicar Ela própria depois vai me falar Sobre a criação do grupo dela Não é? E o Family Gay Quem é o administrador? O administrador não se encontra aqui Estudante, bolseiro na România Mas estamos todos aqui a representar Porque, pronto, fazemos todos parte do grupo já há algum tempo Que são um país já há 5 anos É Chama-se Teve e Valerios agora O administrador Teve e Valerios Teve e Valerios Teve e Valerios Teve e Valerios Ele não fez assim Não deixou uma mensagem Um vídeo para nós Acho que ele depois liga Então vamos falar do vosso grupo Não é? Sim Que é o Family Gay Vou começar mesmo com o Paulo Sim Está aqui ao pé de mim Paulo, para ti O que é o Whatsapp? Para que serve? Bem, o Whatsapp para mim é uma plataforma ou rede social simplesmente Que serve para a troca de mensagens instantâneas, de áudios, vídeos e tudo mais Agora, cada um faz uso do Whatsapp conforme convém Nós escolhemos fazer uso do Whatsapp para interagir entre amigos Por exemplo, temos várias pessoas lá no nosso grupo que estudam fora Então é uma forma de nós estarmos sempre juntos Também já fiz uso do Whatsapp para negócios, por exemplo Já fiz uso do Whatsapp para diversas coisas, inclusive para conhecer pessoas Ou seja, além do Family Guest Obviamente temos outros grupos Mas o Family Guest é aquele grupo que está no nosso coração Riquinho Para si Whatsapp O que significa para si? Whatsapp Whatsapp dá para fazer muita coisa Dá para fazer muita coisa Como tudo na vida Temos lados negativos e positivos Mas Graças a Deus As suas próximas a mim e eu Optamos por usar o Whatsapp para estabelecer ligações Por exemplo Vou falar mesmo do Family Guy Eu tenho vários grupos Mas vou falar do Family Guy Eu no Family Guy por acaso eu sou o mais ausente Com mais Sim, tem o com mais tecla, com menos tecla Tem aquele que solta aí para puxar a orelha Tem aquele que gosta de dar show Que é o que faz tudo, sabe tudo, conhece O nosso grupo também é assim Tem, tem sempre Eu sou fofoqueiro Bisbilhota Mas nunca tecla quase nada Aparece quando tem que sair Então Por exemplo, infelizmente Eu tive há pouco tempo Uma infelicidade E é impressionante Como é que as pessoas Nunca mais vi Respectivamente a esse grupo Do nada Apareceram Não, apareceram Graças ao Whatsapp Porque a notícia espalhou-se E graças a Deus Depois eu tive o apoio dos meus amigos Então o Whatsapp Como eu já estava a dizer Tem muitas desvantagens Porque muita gente usa mal o Whatsapp E como usam Mas também usam muito bem Estás a rir, eu acho que já Olha, a Valkyria está a rir Valkyria não sabe De que? É o que é o grupo? Qual é o objetivo do vosso grupo? É basicamente o que os meus amigos acabaram de falar Que é mesmo interagir Interagir, trocar informações Interagir, discussões Debates Às vezes muita estiga Às vezes estiga Também? Muita E os debates, o que é que vocês costumam A debater no vosso grupo? Tudo Tudo Nós falamos de tudo Política Sexo Escola Tudo Nós falamos de tudo E qual foi aquele debate Que gerou assim Muito furor no grupo Em que os caladinhos Como os riquinhos Saíram do baú E começaram a tecuar? Festa de ano novo A festa de ano novo A festa de ano novo Como é que aconteceu? Como é que foi? Isso é uma história que não dá para passar no falão Por que? Pode contar Não, não, não dá Não, não dá Vai sair muita gente lesada nessa história Sim Então Normalmente Amigos Brincámos muito uns com os outros Passados momentos sérios Mas também gostámos sempre de Apagar os momentos sérios E tentar assim Tirar as partes boas As piadinhas E não sei o quê Então Normalmente é isso que nós fizemos Procuramos É Mas eu gostaria muito Eu acho que a Valquíria vai falar A Valquíria como já é minha amiga E a Boazinha Ela vai explicar daqui a pouco O que é que se passou No final do ano Não Esse grande estado Essas coisas não podem ser reveladas Não, não, não Olha Muita gente saiu do grupo Por causa dessa conversa Que tivemos depois do ano novo A sério? Passando dessa coisa O Fernando já quer falar Qual é o objetivo do vosso grupo? O AAS Amor e Sexo Amor e Sexo Mas eu queria comentar algo Claro Pode realçar sim Pode Aconteceu algo Mas tipo Devias dizer só as partes Que não ferem a sensibilidade dos outros Você quer ouvir? O problema é que tudo fere a sensibilidade de todo mundo Olha E eu tenho a informação Que o AAS Amor e Sexo Completa hoje Quatro anos de existência Quatro? Quatro? Desde a criação Eu recebi informações precisas Informações Não Corretas Atenção aí Vem da administradora do vosso grupo Ela não era administradora? Não era não Diz lá Como é que começou a criação do vosso grupo? São cinco anos que o grupo tem Há quatro anos atrás quem era o administrador? Era eu E o Stanislaw Então criaste o grupo? Sim Eu e o Stanislaw E qual era o objetivo da criação desse grupo? A primeira criação do grupo foi com o objetivo de fazer novas amizades Mas a maioria dos grupos do WhatsApp agora mesmo são assim Se conhecerem Casarem Eu não vou querer saber se do vosso grupo aconteceu isso Aconteceu Aconteceu? Tem casamentos? Tem O objetivo nesse caso era fazer amizades Amizades, sim E deu certo Fizeram-se muitas amizades As amizades que até a gente ainda permanecem Até deu casamento Amantes também aconteceu essa história de ter amantes É melhor nem tocar esse assunto Ficar o casal no mesmo grupo e depois vem uma valquíria que faz parte desse grupo e pica no damo da outra Ele está tossindo porque sabe Sabe de alguma coisa Não piquei ninguém E atenção Eu sei de todas as histórias aí do vosso grupo A Paula andou a nos espalhar né Olha assim Nós antes de passarmos uma informação para ter-vos aqui eu tive que pesquisar um bocadinho Então estou por dentro do que se passa no vosso grupo E já agora Riquinho No vosso grupo Identifica o mais maluco O mais calmo O mais amável Quem é o mais amável? Sou eu de certeza O mais malandrinho O insurreto O insurreto O inteligente O interesseiro Vai lá Inteligente Vai ser já tu né? Não 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 Já vais falar daqui a pouco Já vais falar daqui a pouco Por agora vamos mesmo para um curtíssimo intervalo Voltamos já já Não saia daí Até já Essa é a febre do WhatsApp Selfie Febre do Snapchat Selfie Essa é a febre do WhatsApp Selfie Febre do Snapchat Selfie Vossa Xe A Xe A Se comporta Se comporta Se comporta Workay Tem ilusão né? Nero Americano Lego Dime só Quem está na beckida Tua selfie bro O próprio Nero Americano Lego Tu já recebeu me de mãos abertas Se não é você que tirou da boneca Tanta gente viz Entra no WhatsApp Manda então tira febre do Snapchat DJ Delio e Nero Americano